Já cobrou, Matheus Erguel, passou Pedro, Raul, agora voltou, veio, vai pra Jonathan na direita, Jonathan cruzou, olha o Atlético, Jorginho, escorou, chacoalhou! Gol! Gol Atlético! Gol! Avança a Vila, desceu Juninho, girou no Mano, Mano, entrou na área, pode empatar o Jorginho, a pênalti! Pra levar toda a expectativa de defesa pra torcida do Atlético, a lamineira autorizada, o pé direito atirou, chacoalhou! Gol! Vermelha do Vila do Tigrão, a lamineira! Tivemos!